Música Boa noite a todos Hoje, 26 de junho de 2017 Nós estamos reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida Hoje será a mensagem de número 12 Intitulada Família Então vamos elevar o nosso pensamento para fazer a nossa oração Divino Amigo Jesus Amor de nossa vida Amigos espirituais aqui presentes Enviados do nosso Senhor Jesus Divino Amigo Nós vamos iniciar mais uma vez O estudo da obra Pensamento e Vida Iremos estudar o tema Família Que se torna o cadinho Uma oficina Que nós possamos Senhor Entender as lições de Emmanuel De forma mais adulta, mais lúcida E que nós possamos nesse processo de entender De compreender De meditar Termos atitudes melhores em nossa vida Nos livra Senhor Da intelectualidade Sórdida Que se torna um pântano Porque toda informação que recebemos E que não praticamos É a água parada que apodrece Que nós possamos Amor querido Tirar a máscara da ignorância da nossa cara A máscara da perversidade A máscara da indiferença E começarmos Jesus Refletir em nós O teu exemplo de amor e de luz Muito obrigada por essa oportunidade Nos abençoa Senhor Porque todos nós aqui nos encontramos Em teu nome Vamos lá então Capítulo 12 E titulado Família Se nós pegarmos O livro Pensamento e Vida Nós vamos perceber Um crescente Todo o tempo um crescente Do mundo espiritual Do espírito Do mundo espiritual Da encarnação E da recepção na encarnação Que é o lar Então ele começou O espelho da vida Mostrando O que devemos refletir Logo depois ele vem Aciona a tua vontade Para que tu possa refletir O bem Aciona a tua vontade Então tudo isso Então tudo isso são lições Antes de reencarnar Lembra que esse material É dado para os espíritos Antes de reencarnar Todo um estudo Dado para determinados espíritos Então aciona a tua vontade Está tudo aqui dentro da tua cabeça Do teu querer Usa a tua mente Usa a tua mente A teu favor Ele vem e retrata A cooperação A instrução A educação A fé O trabalho Associação Sugestão Entendimento Tudo isso é comportamental E está ligado ao pensamento Tudo ligado ao pensamento Tudo ligado ao pensamento Tudo ligado à vontade Então em verdade Quando nós não mudamos Continuamos sendo pessoas adoecidas É porque nós não queremos mudar É simples assim Nós não queremos mudar Nós ainda sentimos prazer No mal que fazemos Aí ele vem e agora fala Em berço Retratando já a programação E agora ele vai retratar a família Diz exatamente O porquê nascer E porquê nessa família E aí ele vem A partir desse momento agora Ele vai retratar Só convivência na terra Até então Era o preparativo Era aquela Aquela sala do preparativo Pra cirurgia Vamos dizer assim Nós estávamos na sala Da preparação Dando todo o material Pra te perceber Que a responsabilidade É toda tua É psíquica Tudo está aqui dentro Agora tu vai viver Como vai ser o corpo Estudamos O que vai formar esse corpo Agora vamos retratar a família E aí vai ser uma sequência Filho Corpo Saúde Vocação Profissão Profissão Sociedade Prosperidade Hábito Dever Culpa Auxílio Humildade Tolerância Oração Obsessão Enfermidade E aí ele finaliza Morte Todo o processo No mundo espiritual Preparação Pra reencarnar Reencarnou Vamos passar por Todo esse processo aqui No finalzinho A morte E o penúltimo capítulo O último capítulo O amor O movimento da vida Lembra que todo esse material É dado no mundo espiritual Para quem vai reencarnar Para que eu tenha participado De estudos no mundo espiritual É necessário que eu tenha tido No mundo espiritual Lucidez Então não é uma regra Muitos de nós reencarnamos Sem ter tido lucidez De mundo espiritual É, nós observamos isso Nas obras de André Luiz É, se nós pegarmos A massa humana Quantas pessoas Têm consciência De mundo espiritual Então por aí Você tem uma noção As pessoas que já trazem Essa sensibilidade Para entender Mundo espiritual Para buscar espiritualidade Há uma probabilidade Dessa criatura Ter tido consciência No mundo espiritual Ter tido consciência De mundo espiritual Muitos irmãos Ficam nos vales É, é Em situações de loucura Sem entender Verdadeiramente O que se passa Acreditando até Que estão Em um pesadelo Sem entender Que já estão até desencarnados Assim é Esse que retorna Para o mundo espiritual No processo de loucura Vai permanecer Vai manter Vai manter Quase sempre mantém No processo de loucura Sem ter a mínima condição A mínima ciência A mínima consciência Ele não consegue entender E dali é programada Uma nova encarnação Nessas condições Nessas condições Mas isso não quer dizer Que ele vai reencarnar Em dois, três anos Às vezes ele passa Dez, quinze, vinte anos Nesse processo No mundo espiritual Porque meus irmãos Aqui quando nós estamos Encarnados Nós dissimulamos O que somos Quando nós saímos Do corpo Não tem como Dissimular nada Nós somos apresentados Exatamente como somos Exatamente É, é A gente se vê A gente se vê Porque aqui a gente Tenta não se ver Saindo do corpo Nós vamos ver A nossa realidade O primeiro impacto é O primeiro impacto é Ver as nossas companhias Espirituais Não tem máscara É, o primeiro impacto é Ver as companhias E o ambiente que estamos Aí já começa o xilique Entendeu? Vamos estudar a família então? Depois dessa entrada Bem light A família consanguínea Entre os homens Pode ser apreciada Como centro Essencial De nossos reflexos Já é a primeira informação Nessa primeira informação Eu tenho uma pergunta Cada núcleo familiar Vai receber indivíduos Que se afinizam Com reflexos individuais Entre aquele indivíduo É Um reflete o outro Vamos trocar em miúdo É farinha do mesmo saco A família que você está Que eu estou É farinha do mesmo saco Farinha do mesmo saco Que a gente diz É Eu preciso exercitar tolerância Eu vou ter um irmão Que vai me dar isso Entendeu? Eu não suporto sujeira Eu vou ter um irmão Que vai deixar tudo sujo Para eu exercitar tolerância E o perdão Então Mas eu também Sou um buril Também? Eu também sou um buril Porque eu vou ensiná-lo A ter organização Não senhora E tu vai ser o chato Mas eu também tenho um defeito E o meu defeito É justamente o meu exagero Entendeu? O meu exagero É o buril Para ele Não quer dizer Que eu estou certa Porque os excessos Denotam também erros É neurose Então vamos lá A família consanguínea Entre os homens Pode ser apreciada Como centro essencial De nossos reflexos O centro Essencial Essencial Eu preciso O centro essencial Como ele fala? De nossos reflexos Reflexos Agradáveis Ou desagradáveis Que o pretérito Nos devolve Que o pretérito Nos devolve Que é o O meu passado Voltando hoje Para o presente E o meu passado Foi reflexo E é reflexo Das minhas atitudes Voltando hoje Para dentro de casa Que pode ser Alguém muito amoroso Como também pode ser Alguém Extremamente repugnante A você Porque eu mal tratei Então o primeiro ponto De informação É mostrar Lembra sempre O que que é Nós já estudamos aqui Que o espelho O que que é? Reflexo da vida Reflexo da vida Não era isso? Lembra? A mente É o reflexo Da vida Então eu estou aqui Com o espelho O espelho Vai refletir Então quando eu falo De reflexo Quando eu olho Para a minha família É o reflexo De mim mesmo A minha família É o reflexo A família Que eu nasci A família Que eu nasci Certo Aí é quando ele fala Aqui Não incluímos aqui Os espíritos Pioneiros Da evolução Que Trazidos ao ambiente Comum Comum é Todo canto Tem a mesma coisa Superam-no De imediato Criando o clima mental Que ele é Peculiar É dele É próprio Atendendo A renovação De que se fazem Intérpretes Atendendo A renovação De que eles se fazem Que é intérprete Essa criatura aí Está refletindo quem? O meio Ou o Cristo? O Cristo E chegando Nesse ambiente Ela não Porque ela não Reflete esse ambiente Esse ambiente Não distoa É Exemplo Alcione Chico Xavier Aqui pertinho Da gente Entendeu? Aquela família A família inserida Não tem absolutamente Nada a ver Com ele São missionários Mas isso ele já Coloca aqui Certo Não incluímos aqui Os espíritos pioneiros Da evolução Que trazidos Ao ambiente comum Superam Como é que eu vou Identificar uma pessoa Um espírito Dessa hierarquia Nessa família Não se incomoda Com nada Não reclama De nada Está sempre pronto A servir Apesar de conviver Com espíritos Adoecidos Com câncer Morais Serve Sem reclamar Sem reclamar Então enquanto Eu estou reclamando Enquanto A convivência Me incomoda Enquanto isso Me irrita Isso mostra Que eles são Meu espelho Comentamos A nossa posição São no campo No campo comum Da luta Ele disse Então Já falei Para vocês Que a família É reflexo De cada um Já falamos Aqui Emmanuel Que Emmanuel já nos trouxe Que existem casos Excepcionais De um espírito Bem mais evoluído Mas são casos Raros Agora ele disse Mas agora vamos Falar do que nos Interessa Que é realmente O comum O comum É quase Todo mundo Quase todo mundo As nossas Encarnações São assim Comentamos A nossa posição No campo vulgar Comum Da luta Vamos lá Cada criatura Está provisoriamente Ajustada Ao raio De ação Que é capaz De Desenvolver O raio É como se fosse O raio É aquela Olha Ela está bem ali É uma distância Ela está bem ali Raio de distância Local Ao alcance Cada criatura Está provisoriamente Ajustada Ao raio De ação Que é capaz De desenvolver Então A família Que eu estou Inserida Que eu nasci É Talvez Alguém está dizendo Olha Eu não tive problema Nenhum Minha família Foi maravilhosa Beleza Isso quer dizer Que tu não te encrenca É o reflexo De ti mesmo Mas a massificação Ainda tem uma dificuldade Muito grande Para viver em família Viver com irmãos Viver com pai Viver com mãe É muito dificultoso Esse Esse relacionamento Aí o que ele diz Cada criatura Cada criatura Está provisoriamente Ajustada Ao raio De ação Que é capaz De desenvolver Então ou seja Papai do céu Não erra Se ele me colocou Naquela família Eu tenho Material Material Necessário Necessário Para superar Tudo E aprender As lições Se eu me Rebelo É porque eu sou Rebelde Eu quero as coisas Do meu jeito Mas Essa família Eu tenho Capacidade De Superar É o raio De alcance Também pode ser O raio De alcance De superar Só aquilo Que eu conseguiria Que eu Que eu Consigo fazer Sim É o tipo De pessoas Que eu consigo Estar Sim É aquilo ali Mais do que isso Não dá Nessa É o necessário É o necessário E quando falha É o que mais A gente tem feito Jó Ao longo dos milênios A novidade É não falharmos Nós já Reencarnamos Muitas vezes E voltamos Com a cara Lavada Por um Espiritual Eu errei Vai voltar Pior Volta pior Volta pior Volta pior E volta Talvez Para um outro Planeta Porque a terra Não está Mais se comportando Espíritos rebeldes Nós não temos O direito De impedir A evolução Das pessoas Lembra que nós Estudamos Na semana Passada Na revista Espírita Que conviver Com espíritos Adoecidos Atrapalha muito A evolução Do outro Nós Atrapalhamos A evolução De quem quer Crescer Porque nós Fazemos o outro Sofrer E nós gostamos E nós gostamos Disso Nós não temos O direito De atrapalhar A evolução Do outro Então Esse processo De transição É ou tu toma Ajeito Ou tchau Exilados Da terra Ou tu toma Ajeito Ou tchau Não tem jeito Você não tem Você não tem O direito De impedir É assim A amorosidade Divina Cada criatura Está provisoriamente Ajustada Ao raio de ação Que é capaz De desenvolver Ou Mais claramente Cada um De nós Apenas Pouco A pouco Ultrapassará O horizonte A que já Estenda Os reflexos Que lhe digam Respeito Eu gostei De pouco a pouco Pouco a pouco Sim Porque ele sabe Ele sabe Que o povo Que está na terra É o que? Lento Pouco Bem pouco Mas ele diz assim Olha A que já Estenda Os reflexos Que lhe digam Respeito Pouco a pouco Ultrapassará Esse horizonte O raio dele É até ali E pouco a pouco Esse raio Vai se tornando Um pouco maior Dentro daquilo Que ele consegue Alcançar Do esforço Da vontade Lembra Do livre-arbítrio? Lembra Olha A conceição A capacidade dela É isso aqui Mas ela tem O livre-arbítrio? Tem Ela pode Não alcançar Ela pode Alcançar Como ela pode Até ultrapassar Se ela o quiser Se por um acaso A criatura evoluir Maravilha Não tem mal nenhum Você vai ver Esse Paulo de Taço Você vai ver Esse Maria de Magdala Não tem mal nenhum Bom pra ele Ótimo Papai fica feliz Agora Quando você fala Em evolução Por que nós estamos Pagando esse pino todo? Porque nós Evoluímos Intelectualmente E o moral se impor É péssimo Quando acontece isso Porque quando Tu te intelectualiza E que a moral Não acompanhou Tu te acha Deus Tu te acha Deus Tu tem a coragem De dizer assim Deus não existe Tu O tu Intelectualizado Ele já começa A se achar Deus Ele tem a audácia De dizer que Deus Não existe Que tudo isso aqui Veio do nada Ele não permite Falar o nome Deus Porque é uma vergonha Acreditar nisso Isso É a humanidade Então é péssimo Quando há um desenvolvimento Intelectual Em que o moral Não acompanhou Quando vem O intelectual E o moral Vai paralelo Nossa É assim que tem que ser A misericórdia divina A construção É de equilíbrio Não é de desequilíbrio Então o correto Era isso vir Paralelo Seria uma maravilha As duas asas Vamos lá Então cada criatura Está provisoriamente Ajustada Ao raio de ação Que é capaz De desenvolver Ou Mais claramente Cada um de nós Apenas Pouco a pouco Ultrapassará O horizonte A que já estenda Os reflexos Que lhe digam Respeito Pouco a pouco O homem primitivo Não se afasta De improviso Da própria Taba Seria a tribo O homem primitivo Não se afasta De improviso De qualquer jeito Da própria Taba Mas Aí renasce Múltiplas vezes Na Taba Com o grupo Com a tribo Renasce ali Várias vezes Várias vezes E o homem Relativamente Civilizado Relativamente Civilizado Demora-se Longo Tempo No plano Racial Em que Assimila As experiências De que carece Até que A soma De suas Aquisições O recomende A diferentes Realizações Então nós Também Iremos E permaneceremos De certa forma Nesse processo De reencarnar De estar vinculado A um grupo A uma civilização A uma raça Para adquirirmos Ali o que necessitamos Em sociedades Diferentes Em culturas Diferentes Para aprender Eu conheço Um casal Muito próximo Em que ele Mora na Suíça E ela nasceu No Brasil Ela Nasceu no Brasil Mas é da Suíça Desde a infância Nunca se adaptou Nesse país É uma pessoa Que respeita O tempo O horário Respeita O vou estar aqui Vou fazer Então É de uma cultura Totalmente Diferente Do Brasil O outro Que é suíço É extremamente Brasileiro Adora andar De sandália De camiseta De estar todo errado De um carro Quebrado Acho o máximo Tudo isso Então você percebe Duas pessoas Hoje eles são casados Você percebe Ele adora o Brasil Ela não suporta Ela adora a Suíça E ele não suporta a Suíça Então duas almas Que trocaram Mas qual é o propósito Ele tem que viver Naquela sociedade Para aprender limites Que não tem E ela tinha que viver Nessa sociedade aqui Para aprender A maleabilidade Que não tem Se tornou uma pessoa Muito rígida Então esse processo Inclusive de mudar De cultura De civilização Se eu posso assim dizer Mas de cultura É para justamente Nós irmos o que? Em cada uma delas Se ajustando Se o homem primitivo Não tem absolutamente Mais nada a aprender Dentro da sua Da sua tábua Do seu guia Grupo Da tribo Ele pode Em encarnação futura Ser movido Para uma outra sociedade Mas ele só vai sair Da tábua Quando ele tiver Aprendido Tudo que ele teria Que aprender ali Então o homem primitivo Não se afasta De improviso Ou seja De qualquer jeito Da própria tábua Mas aí Renasce Múltiplas vezes E o homem Relativamente Civilizado Demora-se Longo tempo No plano racial Em que assimila As experiências De que carece Até que a soma De suas aquisições O recomende A diferentes realizações Inclusive Nascer numa pele Negra De repente Nascer No oriente É diferente São culturas Diferentes Eu me recordo Há muitos anos Atrás Quando nós Participávamos De reunião Mediúnica E um espírito Se comunicou E dizia Usou um termo Pejorativo Me chama de Acho que Mãe preta Alguma coisa assim E aí O dialogador Muito 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 conhecedor Da doutrina A indagou Por que Ele chamar assim Nós sabemos Que você não tem Mais uma Derme Isso era Aqui da terra Por que Você quer Que ele chame Dessa forma Ela disse Que é para Me lembrar Porque foi Uma encarnação Que eu mais aprendi A maior lição A da humildade E eu mesmo No mundo espiritual Eu gosto De manter Essa mesma aparência Que é para eu Não esquecer Que nós devemos Servir sempre Então A abordagem dela E o doutrinador Respeitou Dentro da colocação Lúcida dela E respeitou E passou a chamá-la Da forma que ela Desejava Então você vê Que a A vivência Dessa alma Desse espírito Nessa raça O benefício Que a trouxe Conseguiu extrair O benefício Que trouxe A ela Como espírito Entendemos isso? É assim que Na esfera Do grupo Consanguíneo O espírito Reencarnado Gente Fica bem claro Que ele está falando De grupo Consanguíneo Ele não está falando De marido De namorada De fofo De fofa Fofete Fofolete Seja lá o que for Pai Mãe Irmãos Entendeu? Família Consanguínea Tá ok? É assim Que na esfera Do grupo Consanguíneo O espírito Reencarnado Segue ao encontro Ele segue Ao encontro Dos laços Que entreteceu Para si Própria A qual ele buscou Ao que ele arrumou Se eu aqui De repente Vamos dizer Que vocês Sejam um casal Eu Interfiro No relacionamento De vocês Ao ponto De fazer Com que você Se separe Dela E fique Comigo Eu despertei Nela Um ódio Tremendo E ela Chegou A adoecer Ficou Enferme Talvez Tenha ido Até a óbito Eu arrumei Um débito Com essa moça Enorme Nós dois Arrumamos Um débito Com ela Tenha certeza Que essa criatura Vai vir Como minha irmã Ou como meu filho E não vai ser fácil Vai ser uma convivência Muito difícil E aonde eu Eu Na condição De algoz Terei uma culpa Muito grande Em relação a ela Então por mais Que ela Pronte comigo Eu vou estar sempre Pronta a passar a mão Na cabeça dela Porque eu carrego Em mim Uma culpa Inconsciente Inconsciente Quando a gente nasce A gente não lembra Mas inconscientemente Eu tenho uma vontade enorme De cuidar De tratar De pedir perdão Por mais que ela Sapa a treino Na minha cabeça Eu estou sempre pronta A passar a mão Na cabeça dela Então a gente Poxa A mamãe Protege Tanto fulano Não é que ela Proteja É porque a mãe Inconscientemente Carrega uma culpa Está intrínseco Ela não lembra Graças a Deus Mas está lá A emoção Sentimento O desejo É assim Que na esfera Do grupo Consanguíneo O espírito Reencarnado Segue ao encontro Dos laços Que entreteceu Para si próprio Na linha mental Em que se lhe caracterizam As tendências Então eu vou buscar Eu vou Por exemplo Essa encrenca aqui Que eu arrumei Eu vou ter que encontrar Novamente Vai estar Mas aqui ele está se referindo A conduta mental Ele não está nem pegando Ainda a encrenca Maior Que olha só É assim Que na esfera Do grupo Consanguíneo O espírito Reencarnado Segue ao encontro Dos laços Que entreteceu Para si próprio Na linha mental Em que se lhe caracterizam As tendências Então ou seja Aquele grupo familiar Daí nós falarmos De forma bem grotesca São farinhas Do mesmo sal A chamada Hereditariedade Psicológica A gente diz Minha É igualzinho O pai Olha igualzinho A mãe Tem o mesmo Trejeito E olha É malandro Igual o pai Ou então É inteligente Igual o pai Ela seguiu A profissão Do pai Seguiu a profissão Da mãe A chamada Hereditariedade Psicológica É por isso De algum modo A natural Aglutinação Dos espíritos Que se afinam Nas mesmas Atividades E inclinações Então aqui já ficou Bem claro Que não é Que o pai Passe Para o filho Eles se afinam Eles exatamente Carregam uma afinidade Essa afinidade Não é Eu gosto de ti É eu gosto Do que tu gosta Porque quando nós falamos Afinidade A gente acha Que eu gosto de ti Não é eu gosto de ti Eu gosto e carrego As mesmas tendências Que você Está dando para compreender? Se você tem uma encrenca Dentro de casa Você já olha E lembra da aula de hoje E olha isso Como uma oportunidade Para reverter Esse sentimento Só isso E é só por uma hora Agora se nós não conseguirmos Reverter esse sentimento Terá uma nova reencarnação Na fala do nosso Senhor Jesus Daí não sairás Até pagar O último sentimento Porque o papai Não se submete Aos nossos caprichos pessoais Um grande artista Ou um herói preeminente Podem nascer Em esferas estranhas Aos sentimentos Nos quais se avultam É a manifestação É a manifestação Do gênio Pacientemente Elaborado No bojo Dos milênios Impondo Os reflexos Da sua individualidade Em gigantesco Trabalho Criativo Porque você Imagina Que é você Nascer Numa família Ao qual Aquela Seria uma família De músicos Você sendo um músico Uma maravilha Imagina você Nascer Numa família Que não tem Absolutamente Ninguém Um grande Artista Ou um herói Preeminente Podem nascer Em esferas estranhas E os sentimentos Nos quais se avultam É a manifestação Do gênio Pacientemente Elaborado No bojo Dos milênios Ele já traz Ele já traz Impondo Os reflexos Da sua individualidade Em gigantesco Trabalho Criativo Porque imagina Que ele vai ter Que impor O seu reflexo Entendeu Na sociedade A qual ele está Inserida E essa sociedade Primeira do lado Então isso Não é resultado Do meio E se ele já Todavia Na senda Num caminho Habitual O templo Doméstico Recine Aqueles Que se retratam Uns aos outros Então O caso do espírito Superior O caso do artista É um caso o que? Raro Mas o habitual No dia a dia Nós aqui estamos Refletindo um ao outro Meu pai é meu reflexo Minha irmã é meu reflexo Meu irmão é meu reflexo Somos todos farinha do Um grupo ali Aprendendo um com o outro Então Eu não posso Falar do outro Porque o meu telhado É de Vidro Quando E quando isso não acontece Que você Não se vê Refletindo Em nenhum Daqueles É um caso raro Você está fazendo Um trabalho Você Como ele diz Você está fazendo Um esforço Hercúleo Para Impor Inclusive A você mesmo A refletir O que tu trazes E não refletir O meio Se tu nasce Num ambiente De criminoso Mas tu tem Uma Uma Conduta moral Diferenciada Uma bagagem Tu não vai Te envolver Com aquilo Então Onde que está O homem É produto Do meio É Agora eu te pergunto Uma coisa Vamos voltar Para o começo É comum Espírito De alto superior Reencarnar Em famílias Diferentes dele Isso é comum É raríssimo Jorginho Então a massificação Vai reencarnar É espíritos Que tem afinidade Com o que fazem Qual o propósito Do papai Mandar Um espírito Que já é evoluído Para conviver No meio de traficantes Tu acha que ele vai Converter todo mundo Não vai Esses espíritos Que nós estamos falando Eles fazem o movimento Em sociedade Então você Até o ato De ter vergonha Da família Mostra que isso Para eles É uma expiação É uma expiação É uma expiação A vergonha É E de certa forma É Se eu pudesse Me livrar disso Eu me livraria Quem não garante Que esse povo todo Esse povo todo Já não foi prejudicado Por ele Outrora Entendeu? Então nós não sabemos É verdade Eu acho que Sempre o ponto Nós terratos É colocarmos aquele ponto assim Eu não sou vítima De nada Eu não sou vítima De nada Tudo isso tem um propósito Vamos ter que parar aí Tá bom? Então agradecemos Ao nosso Senhor Jesus Por esse primeiro momento E até o próximo estudo Se Deus assim nos permitir Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.